Ser mãe não é fácil não, Fernanda. Não é, Cláudia. Porque a culpa é sempre da mãe. É culpa da mãe que lhe educa essa criança. É culpa da mãe que deixa essa criança fazer birra. O que acontece com a mãe? Cadê a mãe dessa criança, não é? E, na verdade, Fernanda, quando eu falo que é culpa da mãe, é pra dizer que a culpa nem sempre é da mãe. A culpa não é da mãe. Ser mãe, gente, não é fácil. A Fernanda tá com a filha pequena. Eu já tô com meus filhos adultos. E quanto mais cresce o filho, mais culpa você tem. Mais culpa, Cláudia. Porque nós nos culpamos muito, Fernanda. É verdade. Então, a gente tenta fazer o nosso melhor o tempo todo. Porque é evidente que toda mãe quer o melhor pro seu filho. Sim. Mas, às vezes, a gente não consegue. Então, a gente tá fazendo o melhor com o que a gente tem naquele momento. Então, às vezes, as circunstâncias nos levam a tomar algum tipo de atitude que, mais pra frente, a gente fala, por que eu fiz aquilo? Verdade, Cláudia. Aí a mãe fica, nossa, mas por que eu fui trabalhar e deixei a criança em casa? Eu fui trabalhar com a minha filha, não tinha nem terminado a dieta de novo, já tinha vontade de trabalhar. Eu falo assim, você que eu abandonei minha filha, né? Será que ela registrou, bom dono? Porque eu não fiquei com ela, mas eu precisava voltar a trabalhar. Com os meninos eu tive mais tempo, fiquei mais de três anos parada, né? Pra cuidar deles. Aí eu... Mas, gente, pra que tanta culpa? Por que, né, Cláudia? Não, tá, culpa naquele momento tinha que ser daquela forma. Mas a gente tem culpa, a gente sente culpa. E se não bastasse as culpas que a gente sente, no meio da vida toda, vem as culpas de fora. Vem de fora, que alguém traz pra gente, né? E a gente, às vezes, faz isso. A gente, como mãe, às vezes peca quando vê uma outra situação. Uma criança fazendo birra... Quem gosta de criança fazendo birra? Ninguém gosta. E aquela criança fazendo birra não é porque a mãe quer que ela faça birra. Mas ela aproveita alguma oportunidade, ou ela tá cansada, ou ela tá estressada, ou ela tá com algum problema, a criança tá. Naquele momento, faz birra. Aí a gente olha com aquele olhar de reprovação e fala, essa mãe não deu limite pra essa criança, né? Oh, meu Deus. E, às vezes, não é assim que a gente tem que olhar. A gente tem que sempre lembrar o seguinte, ó. Não é só da mãe. Não é culpa, é responsabilidade. Os filhos são responsabilidade do pai e da mãe, ou de qualquer outra pessoa que esteja envolvida na educação dessa criança. Não quer dizer que é a mãe a culpada. Ah, mas essa mulher engravida, a culpa é porque não se cuidou, né? É. Não podia ter se cuidado. Pro homem é tão fácil, né? Ele fez o filho e virou as costas, ele foi embora. A mãe que vai ter toda aquela responsabilidade e toda aquela culpa de ter que criar, às vezes, aquela criança sem a presença de um pai. Então, nós temos que olhar com mais carinho pras mães. Sim, com certeza. Não com muito carinho, com muito amor, com mais atenção e não apontar dedo. Respeito também, né? Mas respeito também. Eu acho que as coisas, às vezes, acontecem, não é porque as pessoas querem. A gente fala assim, ah, o filho não foi programado, mas ele tem que ser amado. Não é que ele tem que ser amado pela mãe. Ele tem que ser amado pelos dois envolvidos, envolvidos na geração dessa criança. Se não foi o que você queria que acontecesse, mas foi o que aconteceu, ótimo. Vai ser responsável pelos dois. Os dois são responsáveis por essa criança. Parece que é tão difícil entender isso, Fernanda. Então. Não é? Hoje em dia, nós estamos em 2022, ainda vejo algumas mães com dificuldade de ter um pai presente, mesmo que não seja um casal, ter esse pai presente. Nossa, eu acho que a paternidade é tão linda quanto a maternidade. Porque faz uma diferença totalmente na vida da criança, né? É, separar o relacionamento do casal, de namorados, que às vezes não deu certo, mas com o relacionamento pai e filho, né? Pai, mãe e a criança é uma coisa. Se eu não sou um casal, o pai tem que estar sempre acompanhando a criação dessa criança, que não é pra depois ficar apontando, ah, mas foi a mãe que criou lá do jeito dela, né? Oh, mas ele teve ausência porque ele quis. Sim. Não é? Porque se o pai quiser ser presente, ele pode ser presente, sim. Então, em vez de ficar falando que a culpa é da mãe, que a culpa é dela que não se cuidou, a culpa é disso, ou a culpa é daquilo, essa criança que ele só se limite, é julgar menos, né? E se colocar mais no lugar da pessoa. Com certeza. A mãe, ela, desde o momento da geração de uma criança, ela tem muitas mudanças. Ela tem mudança no corpo, mudança hormonal, mudança de inseguranças, pô, ela vai ter uma criança pra cuidar, será que ela vai dar conta, será que não vai dar? Ela planeja tanto um filho desse jeito, educado, tem que pensar que aquela criança totalmente... Diferente, né? Do sonho. Aí a pessoa fica, mas não era isso, não é o planejado. E fica, meu Deus, o que será que eu fiz errado? Oh, meu Deus. Aí a criança tem cólica, será que eu comi alguma coisa que fez cólica na criança? Gente, é tanta culpa, é tanta culpa, que a mãe precisa ser olhada com muito amor, principalmente pro parceiro que estiver junto ali. A hora que a mãe tá com a criança pequena, ajuda a cuidar, e não... Ah, eu tô ajudando. Na verdade, não é ajudando, é a obrigação dele também, né? Porque às vezes faz algum serviço e fala, mas eu tô te ajudando, mas não é ajudando. A gente fala em ajuda, mas é simbolicamente falando, é a sua obrigação também estar junto com essa mãe desde o início, o tempo todo, e não depois que a criança cresce, a culpa é sua, que amou demais, que mimou demais, e um monte de culpa que a gente já leva. Com certeza. Ô, Cláudio, nem sempre a gente precisa colocar culpa em algo, né? Ou culpar alguém também por alguma situação, né? Não precisa ser responsabilizado por alguma coisa, né, Fernanda? Eu falo que os pais e as mães, eles têm que fazer sempre o melhor que eles podem. Sempre o melhor que eles podem. E se perdoar muito se as coisas não foram do jeito que eles planejaram. Isso. Principalmente o pai e a mãe se perdoar, a mãe principalmente. A mãe é coisa de louco, né, Fernanda? A mãe sofre, a mãe chora. Ai, ai. E depois ela se sente culpada às vezes, mas a gente tem que pensar o seguinte, ninguém quer mal. Ninguém faz por mal. Se por acaso teve uma atitude que não era, né, pra ter tido em um determinado momento, tenta corrigi-la depois, peça perdão a Deus se for alguma coisa muito grave, mas vai fazendo sempre o melhor, sem se culpar demais. Com certeza. Se perdoando mais, né? Então, hoje eu olho pra minha mãe, e aí às vezes ela fala assim pra mim, ai, eu não fui uma mãe carinhosa. Eu vejo você abraçando seus filhos, eu não fazia isso quando vocês eram crianças. Mas ela não precisa se culpar, porque ela deu tanto amor de outra forma. Isso mesmo. E quando a gente olhar pra um pai que às vezes não te deu o que você queria, né, hoje eu sou um adulto, mas meu pai não fez isso, eu não fiz... Pensa nas limitações que ele tinha naquele momento. Não é? Porque não é que o pai não quer dar. Às vezes ele não podia, tem as limitações, tem o que ele passou, tudo que ele viveu, levou ele a ser um pai daquela forma. E a gente tem que parar de ficar acusando até os nossos pais, inclusive, né, Fernanda? Sim, com certeza. Tem que falar como mãe, falar como filha também. Então, hoje eu cuido da minha mãe, né? Hoje eu tenho que cuidar dela, porque ela tá com 82 anos, ela já tá precisando mais de mim do que eu dela. Eu preciso muito dela, apesar de ela achar que não, eu preciso muito da minha mãe perto de mim. Mas eu vejo que ela tá mais frágil, e que eu vou ser a pessoa que vai cuidar dela, com o mesmo amor e carinho que ela me cuidou. E eu espero fazer o que ela fez por mim, porque às vezes o filho não faz pra mãe o que a mãe faz pelo filho. Sim. Mas olhar tudo que viveu até ali, olhar com muito amor, tudo, pequenas coisas, Fernanda, ficar registrando, porque às vezes tem tanta coisa boa que acontece, e aconteceu uma coisa ruim no meio do caminho, e a gente só lembra do ruim. Do ruim, né? Infelizmente. Só lembra do ruim. As coisas boas pesquisaram, fica tudo apagado. Então, vamos olhar pras mães em geral, com mais amor. Com certeza. Não olhar pra julgar, não olhar, porque a gente não estava na situação, a gente não está vivendo, aquela pessoa viveu naquele momento, de repente, pra ter uma atitude que a gente julga, né? Necessariamente, que foi errada. Com certeza. Ô, Cláudio, você falou aí a questão de gerações, é muito importante, né? Eu acredito, assim, que a gente pode quebrar a barreira da questão de gerações. De repente, você não vivenciou, igual você disse aí, algo que você desejaria ter vivenciado. E isso pode refletir de você levar pro seu filho, levar pra sua filha, essa maneira que você recebeu. Exatamente. Você não quebrar esse elo, né? Exatamente. Dessa situação ruim que aconteceu, e você fazer com que o seu filho, das próximas gerações, vão passando pela mesma situação. Você, você mãe, você pai, você tem o poder, com certeza, de quebrar tudo isso que aconteceu, né, Cláudio? Não precisa repetir, né, Fernanda? Isso. Se não fosse, se foi desagradável, principalmente na educação. Antigamente, a educação era diferente. Eu falei que hoje ela ficou diferente demais, né? Porque não pode nada. Sabe que o Dom Luizinho falou uma coisa interessante, se baseando no evangelho também, que repreender o filho, corrigir o filho, não é pecado não, Fernanda. Com certeza. Nós temos que fazer isso. e às vezes, ah, ele não pode falar desse jeito com a criança. Tudo que você faz com amor, o filho vai entender. Mesmo que você tenha que ser muito rígido, às vezes, com muito amor, ele vai entender. Chega uma hora que ele vai entender, sim. E não tem outra forma de educar, se não colocando limite e sendo rígido. E a gente vai tentar, de todas as formas, fazer essa pessoinha que a gente pega, né, Fernanda? Sim. Que só sabe chorar, virar um homem, uma mulher, uma pessoa que vai conduzir o futuro da vida toda, né, Fernanda? Com certeza, claro. A gente vai fazer a nossa parte, né? A gente vai fazer a nossa parte com muito amor, se culpando menos, não é? Se perdoando mais e julgando menos também. Quando a gente vê alguma mãe que não está fazendo o que a gente acha para nós, né? Porque às vezes a gente acha que o nosso está correto e ela acha que o dela é daquela forma. Então, respeitar também isso. Porque são pessoas diferentes. Cada um está vivendo, né? Uma sociedade, não é, Fernanda? E quando você vê uma mãe solo, olha com amor para ela também. Eu imagino que uma mãe que às vezes não teve o apoio, né, do parceiro, não deve passar. Deve ser muito difícil. Não é fácil. E às vezes eu acho que talvez até esse pai que quer se aproximar às vezes do filho e fica constrangido. Não tenha, não. Se aproxime dessa criança. Cria, ajuda e criá-la. Não deixe, né, Cláudia? Não deixe de amar. E os momentos que tiver com essa criança sejam um momento proveitoso de amor. Não é, ah, é o final de semana, mas eu estou planejando outra coisa. Não, dedique mesmo. Convivência. Tire esse tempo, né? Convivência. É aquele tempo que às vezes a gente acha assim, ah, mas eu só tenho esse tempinho para ficar. Mas se ele é bem aproveitado, se ele é feito com amor, se ele é feito com carinho, gente, ele vai valer muito mais do que se você tirasse um dia inteiro para ficar com a criança. Exatamente. Eu planejei os meus dois filhos. Não, eu planejei um filho. Veio dois, né, Fernanda? Veio dois, né? Aí a minha filha não foi planejada realmente naquele momento, não que eu não queria ter mais filhos, mas naquele momento eu estava voltando a trabalhar e quando me vi, eu estava grávida. E não deixei de amá-la por causa disso. Às vezes eu ainda me culpo, porque no momento que eu soube da gravidez, eu falei, meu Deus, por que eu estou grávida agora? Aí eu fico, meu Deus do céu, para que eu fiz? Como você rejeita o filho? Então, a culpa da mãe começa até no momento que ela recebe um positivo. Olha aí. Por incrível que pareça. Então, eu tento me perdoar, porque realmente naquele momento, naquela situação que eu estava, eu tive aquele determinado tipo de reação. Não quer dizer que eu não a ame hoje. De repente, eu compenso muito hoje por causa de uma culpa que a gente traz lá atrás. Apesar de ter consciência que não é culpa. Verdade. Apesar de a gente ter consciência que não é culpa. Então, em qualquer situação que uma mãe se encontra, não se culpe mais. Tente mesmo se perdoar. Se perdoar a todo momento, porque a circunstância leva, às vezes, a gente ter um tipo de atitude ou um tipo de reação. E você não pode levar isso para o resto da vida achando que, olha, eu sou culpada. Se a minha filha, hoje ela está com um problema de alguma coisa. Mas eu também, quando ela estava grávida dela, eu me senti muito desanimada ou com muito medo. Gente, isso é muito normal. A gente precisa seguir em frente, né, Cláudia? A gente precisa seguir em frente. E passar por essas situações. Passou aquela situação e se perdoe, gente. Com certeza. Toda mãe precisa muito, muito se perdoar. É isso aí. Cláudia. Eu estou falando da mãe porque hoje é... Porque foi dia das mães, né? No dia dos pais, eu faço um carinho com vocês. Fala para os pais também. Eu puxo o medo nas orelhas, né, Fernanda? Oh, meu Deus. Mas hoje vamos afagar as mães mesmo. É verdade. Elas são amadas. Elas têm que ser amadas. E se você tem sua mãe, valorize muito mesmo. Abraze. Abraze, beijo, dê muito carinho. E se não tem uma boa relação, crie uma boa relação com a sua mãe. Porque ninguém vai te amar mais. Eu vou te avisar. Pode ser que você receba alguém que tinha muito aí pela vida. Mas mais do que uma mãe, eu duvido. Eita, coisa boa. Cláudia, olha, sem tempo para mais nada, nosso agradecimento pela sua participação aqui com a gente hoje. Até segunda-feira que vem, Cláudia. Se Deus quiser, um grande abraço a todos. Uma abençoada semana e até segunda. E segunda. E segunda.